olha o brigando olha rapaziada olha só como o coleiro fica rapaziada, tive que dar uma pausada aí que eu tive que pegar o bradó aqui na mão ele tava enroscando o pezinho na hora que ele ia voar ali a unha dele não tava tão grande, mas já tava enroscando né, aí eu tive que pegar aí fazer a podazinha dele agora cortei aí como o bradó aqui já é acostumado galera, como eu já falei nos outros vídeos aí que eu fiz já, né sempre que eu pego meu passarinho na mão pra cortar a unha fazer podaz, essas coisas aí eu dou um carinho nele entendeu, eu já deixo eu mostro pra ele que aquilo que eu tô fazendo pra ele não é ruim, entendeu, é algo bom, então ele já vai acostumando e o bradó aqui e o mech eu posso pegar na mão, dependente se tá forte ou não galera, o passarinho nem sente muito não, aí ó chegou o pardinho aqui ó vou dar uma distanciada, vamos ver o que que vai virar aí galera ó o bradó aqui, o bradó aqui já engatilhou um atrás do outro aí ó até segurei aqui as unhazinha pra gente mostrar pra vocês aí ó jogar fora agora vou colocar o takezinho que ele enroscou a patinha aí eu mostro pra vocês aí tem que dar uma poda né galera não tem jeito, não o passarinho pode se machucar aí tem que tomar um cuidado é, eu não recomendo você fazer isso com o seu passarinho né porque você não conhece as vezes né galera, aqui eu fiz porque eu já conheço o bradó que já sei como ele ia reagir, entendeu não é a primeira vez que acontece isso mas olha, o bradó aqui tá doido cara tá doido, doido, doido pegar ele aqui ó ele vai mais próximo ali da da onde tá a fêmea porque o machinho vai vir com mais mais fibra eu acho é um macho meio novo, meio pardo galera então ele tá meio assustado pra vir no meio da gaiola ó menino, fica igual na mão, vamos? então anda ó o machinho tá lá galera ó vou mostrar pra vocês ó lá em cima da árvore ó tá vendo? ali é a árvore deles é a árvore deles vamos chegar lá colocar ali mais perto vamos ver o que vai virar colocar aqui embaixo aqui ó a fêmea tá aqui em cima aqui galera também aqui eu acho que ele vai vir um pouco mais bravo porque normalmente quando você vai levar o passarinho em perto do ninho ele fica bravo solto vamos ver aí dá uma distanciada né vamos ver o que vai vir o que vai vir vamos ver o que vai vir o que vai vir vocês tem uma noção galera a fêmea tá ditada no ninho ó ó ó baixando o gala pro bradoca ó o bradoca ó o bradoca já nem é bobo já chama já chama garoto ó ó ó ó a fêmea baixando o gala o machinho o bradoca chamando o machinho chegou ali em cima agora galera ó um bar da luz ali ó ó ó a fêmea baixando o gala pro bradoca que cê é louco hein ó o machinho já já foi pra árvore ó agora chegou o preto galera já é outro macho já não é o pardinho não aí o o sistema é outro hein olha só a fêmea baixando o gala galera top o boloca pica no canto porque o machinho já tá ali ele já viu já subiu de novo galera tá lá ó 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 pra briga. A firmei baixando o galo ali, ele tá doido, hein? Eeeh, rapaziada. Top, hein? Eeeh, rapaziada. Tá com medo do Bradó, galera. Porque se fosse um coleiro um pouco mais fibrado, já tinha descido na gaiola já faz tempo. Quero ver o coleiro macho quando é fibrado, solto. Deixar um outro cantar na cara, assim, ó. Na cara da fêmea dele, deixa nada. O Bradó que tá mandando ali, ó. A gente tá... Andando um atrás do outro. E olhando pra fêmea, hein, galera. Ó, o machinho foi lá, galera. Vamos ver. Vamos ver o que vai virar. Ó. Ó. Ó, a fêmea subiu lá em cima, lá. Ó, abaixando o galo, galera. Ó, a fêmea abaixando o galo. Ó. Se liga nisso, galera, ó. Voa pra lá, fêmea. Top demais, demais, demais. O machinho tá aqui, ó. Você tá maluco. O Bradó que pira, galera. Ó, vamos ver se vem. Ó, desceu aí, ó. Vira macho. Ó. Ó, desceu um monstro, galera. Ó lá, ó. Pretinho, galera. Pretinho, pretinho. Ó lá, brigando, ó. Top demais, galera. Olha isso aí. Tirar o zoom aqui. Agora não precisa mais. O Bradó que já mandando. Ó. Agora ficou... Ficou bravo, hein. Ó. Ó. Ó lá. Começa a cantar, hein, galera. O Bradó que já mandando também. Ó lá, ó. Ó ela cantando, galera. Ó que chique. Ó lá. Ó lá. A CIDADE NO BRASIL